Oh mano, bebeza aí? Deixa eu dar um tapinha no cigarro aí, meu. Ah, pode ser? Pode ser? Pode ser, claro. Oh, 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 oh. Calma aí, calma aí. Calma aí, oh, oh, calma aí. Ai, 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 minha puta, pô. Calma aí, pô. Eu só pedi pra dar um tapa. Oh, 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 oh. Bebeza aí, mano? Opa, deixa eu dar um tapa no cigarro aí. Pode dar um tapa aí? Pode ser? Pode ser? Pode ser, mano. Ô mano, o que é? Meu cigarro, mano. Para aí, o que é que eu pedi? Não, para um pouquinho, para um pouquinho. O que é que eu pedi? Você pediu que eu ia fumar, mano? Não, mas o que é que eu falei? Ele falou que ia dar um tapa. E dei um tapa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Tá bom? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Pronto, desculpa. Que isso? Ah, embora seu corno. Vai, embora, vai. É pôr, mano. Beleza aí? Beleza. Pode dar um tapa aí no cigarro? Opa. Dá licença aí? Pode, pode mesmo? Pode. Pronto. Valeu, hein. Fugado. Depois da cena, reconhece, mano? Ué, o que eu pedi para você? É, você pediu um tapa, mas eu não queria fumar, mano. Não, pediu um tapa. Se eu pedi do outro... Não, você tem que ter o quê? Você me conhece? Se eu falo, deixa eu dar uma fumada. Não, você me conhece? Ah, você me conhece? E precisa conhecer para dar um tapa? Você nunca me viu? Ah, você me conhece? Eu sempre me conheço para me empurrar, também, mano? Não, eu te garra aí, mano. Você me conhece também? Opa. Opa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Tá bom. Faleu, maluco? Ah, você é folgado, hein, meu? Você é folgado, hein, meu? Bota aqui, senhor Céu. Bota aqui, senhor Céu. Bota aqui, senhor Céu.